Para quem não me conhece, eu sou Maria Marques, eu sou a responsável pelo desenvolvimento de negócios da Spring no Brasil, e sejam bem-vindos para mais um webinar da nossa sessão, nossa série de webinars educacionais sobre learning corporativo. A gente está agora com esse objetivo de trazer especialistas da área, de mostrar as tendências, de passar algumas dicas de uso de ferramentas da Spring, para realmente fazer a diferença, para que vocês possam construir a sua estratégia de learning, seus treinamentos da melhor forma possível. Então, é o terceiro webinar dessa série, e realmente aconselho que vocês acompanhem nossos e-mails, para não perder os próximos webinars. Ok? Então, aqui, o meu e-mail de contato, caso vocês precisem ou queiram me enviar uma mensagem, com pergunta, com dúvida, estou sempre disponível. E vamos criar hoje um quiz do zero, né, para mostrar como é fácil e como é rápido. E agora eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só para, só um minutinho. Eu vou tirar aqui essa apresentação, e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, você pode criar quizzes no Spring Suit, né, porque a Spring, a Quiz Maker faz parte do pacote do Spring Suit, ou você pode criar os seus testes diretamente na ferramenta Spring Quiz Maker, ok? Antes de começar com o nosso quiz, eu queria apresentar aqui a interface do Quiz Maker. Então, você tem aqui duas abas principais, que é vista de formulário, que ajuda a preencher o texto de suas perguntas, e configurar todos os recursos de pergunta. Então, por exemplo, o tempo que você deixa para o seu usuário para responder essa pergunta, né, os pontos que ele vai ganhar, a quantidade de tentativas, essas coisas, e essa aba com vista de slide, que vai ajudar a gente a arrumar o visual de cada um desses slides. Ok? Mas, vamos começar então com o nosso quiz de hoje. E, para começar, vamos começar com slides de introdução. Eu vou aqui no painel de cima, vou clicar no botão introdução, e escolher o slide de título, o primeiro slide, dando boas-vindas para os meus usuários. Eu já preparei aqui os textos de perguntas, né, de todos os slides, para que seja mais fácil e rápido agora, e vou preencher os campos aqui com informações que eu preparei. Então, seja bem-vindo ao teste, e vou colocar aqui o título do meu teste. E a gente vai falar hoje sobre alimentação saudável. O meu teste se chama Dicas de Alimentação Saudável. E, aqui no campo de descrição, eu vou pedir que os meus alunos cliquem em Iniciar, para começar o teste. Ok? Vamos criar mais um slide de introdução, com informações do usuário. Está aqui. Você pode ver que a ferramenta já oferece vários campos, nome, e-mail, né, e você pode escolher aqui a condição, se essa pergunta é obrigatória, esse campo, né, ou não, ou se você quer, prefere nem perguntar isso, né. Então, por exemplo, o endereço pode nem ser necessário no seu caso. E também você pode adicionar algum novo campo aqui, caso a informação que você precise não esteja na lista. E eu vou pedir que os meus usuários se apresentem. Só copiar aqui, e colar nesse campo. Prontinho. Vamos criar aqui mais um slide de introdução. Slide com informações, com instruções pelo teste. Então, vamos aqui em Instruções. Esse campo aqui na parte de cima, é o cabeçalho do slide. e você pode clicar aqui e adicionar áudio. Então, as suas instruções você pode ler em voz alta, né, e seus alunos vão poder ouvir as suas instruções. Perfeito. E aqui a descrição do slide, né, e aqui a gente vai colocar as instruções para os nossos alunos. Ok, só arrumar aqui para ficar bonito. Então, vou pedir que os meus usuários cliquem no botão enviar para confirmar a resposta. Eu vou avisar que eles têm 15 minutos para finalizar o quiz. Prontinho. Agora a gente vai arrumar o visual desses slides. Então, aqui estão os três slides. E eu vou clicar aqui com o botão direito, e clicar em formatar fundo. Eu já preparei também as imagens que a gente vai usar nesse quiz. Então, agora eu vou facilmente escolher a imagem de fundo e aplicar ela a todos os slides. Para animar um pouquinho o meu quiz, né, no teste, eu vou incluir aqui uma personagem. Na parte de cima, no painel de cima, eu vou inserir e escolher uma personagem. na biblioteca de conteúdo da Spring, com mais de 68 mil personagens e imagens. Então, aqui eu vou escolher a Mia, a minha amiga já de sempre. Eu sempre uso ela, né, já usei ela no curso de... no webinar de como criar o curso. E vou usar essa imagem de Mia segurando uma pastinha. Ok, estou inserindo ela aqui. E vou aumentar aqui o tamanho da imagem. Perfeito. Agora é só arrumar aqui o texto. Prontinho. Agora vamos arrumar esse slide. Eu vou novamente incluir uma imagem da Mia aqui. Volto para clicar na personagem. Mia. E vou pegar essa imagem dela segurando uma folha em branco. Ok. Vou aumentar aqui o tamanho da imagem. e vou colocar ela aqui, mandar ela para o fundo. Agora é só arrumar aqui esses campos. e incluir aqui o texto. Pronto. Agora, só quero alterar a cor de fundo aqui desses campos. Vou usar aqui uma cor. Uma cor... Pode ser esse verdinho aqui. É, pode ser. Prontinho. Mais um slide está pronto. E agora, com as instruções para o teste novamente eu vou incluir a Mia aqui e clicar em personagem. Eu vou pegar a Mia segurando aqui um caderno. e colocar ela aqui e aumentar um pouco o tamanho. Prontinho. Então, aqui estamos os três primeiros slides de introdução. Vamos, então, criar o primeiro grupo de perguntas. Ok? A gente volta para a vista de formulário. E vamos incluir o primeiro grupo. Vamos dar nome ao grupo. Vamos falar de proteínas, para começar. E a nossa primeira pergunta vai ser de... É uma pergunta de verdadeiro ou falso. Então, vamos aqui. E no painel de cima eu vou clicar no botão de perguntas. Você pode ver que tem vários tipos de perguntas aqui. Tem 14 tipos. Bem diferentes. Esse tipo de pergunta de escala Likert. É perfeito para questionários, para pesquisa de opinião ou uma avaliação psicológica. E vou mostrar para vocês outros tipos de pergunta. Então, a primeira pergunta que eu vou mostrar é essa pergunta de verdadeiro ou falso. Aqui está a minha resposta. Desculpa, a minha pergunta. E aqui, na parte de escolhas, eu vou clicar na opção certa, que é verdade. E aqui, na parte de feedback, eu posso configurar o feedback, que o meu aluno vai ver se ele responder da forma certa ou se ele errar essa pergunta. Também posso definir aqui as notas. Também posso definir aqui as notas. Então, ele vai fazer três pontos se ele responder bem. E eu também posso tirar alguns pontos. No caso de uma resposta incorreta. Mas, bom, não vou fazer isso. Não vou ser a professora má. Beleza? Beleza, eu posso incluir aqui um feedback, mas no caso eu quero introduzir mais informações para o meu aluno, né? Se ele errar essa pergunta, então eu vou incluir aqui um slide de informação. Esse slide permite passar algumas informações ajudando o aluno a aprender mais, né? E a refrescar a memória sobre algumas coisas que ele aprendeu no passado. Então, vou colocar aqui o título. Proteínas. E agora, eu vou configurar aqui a ramificação. Ou seja, se o meu usuário responder a primeira pergunta da forma errada, ele será encaminhado para esse segundo slide com informações sobre proteínas. Ok? Eu volto aqui para a vista de slide. E vou configurar o visual desses dois slides. Então, eu já tenho aqui uma imagem para esse slide. Essa aqui. É o meu slide de informações. Eu também vou incluir aqui uma imagem. Imagem de fundo. Essa aqui. E indo aqui no painel de cima, na aba inserir, vou incluir uma imagem de proteína, por exemplo, desse pedaço de carne aqui. Ok. Perfeito. Vamos, então, criar mais uma pergunta. Vamos voltar aqui para a vista de formulário. E essa pergunta será de múltipla resposta. Ok. Pergunta. Múltipla resposta. Qual que é a diferença entre múltipla escolha e múltipla resposta? A pergunta de múltipla escolha tem várias opções e apenas uma delas é a opção correta. No caso de pergunta de múltipla resposta, você pode ter mais de uma resposta correta. Múltipla resposta. E... Ok. Então, aqui eu vou adicionar carne, frango e peixe. E... Salada verde. É mais uma opção. Aqui, salada verde. E mais uma opção, ovos. Eu vou marcar ovos e carne com as respostas corretas. Lembrando que eu também posso incluir aqui imagens. Posso configurar as respostas em formato de imagens. E eu também posso configurar aqui um feedback. Eu vou fazer isso. O meu usuário vai ver... Vai receber esse feedback se ele responder essa pergunta. Ok. Se eu clicar nesses três pontinhos, vai abrir um campo maior, permitindo editar um feedback maior. E no caso de uma resposta incorreta, ele também vai ver algumas informações para refrescar a memória dele. Perfeito. Vamos voltar aqui para a primeira pergunta. E configurar a ramificação, mandando o usuário ir para a segunda pergunta. A pergunta de múltipla resposta. Se ele responder bem a primeira pergunta. E a gente vai aqui criar mais uma pergunta de resposta numérica. Eu vou aqui clicar no botão de perguntas e escolher essa pergunta de resposta numérica. Então, essa pergunta exige que a resposta dessa pergunta seja um número. Eu vou colocar aqui. O valor é igual a 20. Só que, às vezes, a resposta certa não é um número exato. Mas pode ser um número mais ou menos perto desse número que é 20. Então, eu vou colocar aqui uma faixa entre 10 e 30. E a ferramenta vai considerar qualquer resposta que esteja dentro dessa faixa com a resposta correta. Se eu for aqui na parte direita de qualquer pergunta, eu posso ver aqui algumas opções de slide e de pergunta. Então, por exemplo, eu posso limitar o tempo para responder essa pergunta. Posso dar um minuto ou mais para que o meu usuário pense e avalie. E também posso definir aqui a quantidade de tentativas. Então, se o meu aluno errar, o teste vai oferecer uma segunda tentativa. Perfeito. Vamos voltar aqui para a vista de slide e configurar o visual dessas duas perguntas que acabamos de fazer. E aí, eu vou procurar uma imagem. Vou pegar aqui esse prato de macarrão. E no caso dessa pergunta, eu também vou incluir aqui uma imagem de fundo. Aqui, vou. E essa imagem aqui, terceira pergunta. E sugiro ver agora esse grupo de perguntas de ponto de vista do usuário. Eu vou aqui no painel de cima, vou clicar em visualizar. E visualizar grupo de perguntas. A ferramenta permite aqui ver essas perguntas. Como o seu aluno vai ver elas na tela do computador. No stop, né? Também no tablet. E no celular. Na orientação horizontal e vertical. Então, vamos voltar aqui para o desktop. Eu vou escolher essa opção. Enviar. E a ferramenta me encaminhou para o slide de informações. Ok? Vou seguir. E vou escolher aqui. As opções que me parecem certas. Errei. Errei por pouco. Existem X aminoácidos. Vou colocar aqui 20. Ok. Melhor. Perfeito. É isso. Vamos então seguir para o segundo grupo de perguntas. E esse segundo grupo será dedicado a gorduras. Grupo de perguntas. Gorduras. Perfeito. Vamos criar então mais uma pergunta. E vai ser pergunta de ponto de acesso. É uma pergunta muito interativa. A gente vai clicar aqui e escolher uma imagem. Eu tenho aqui essa imagem do prato. Prato de comida. E vou aqui copiar a pergunta. Eu vou pedir que os meus alunos cliquem no alimento que tem maior teor de gordura. Eu vou escolher aqui uma forma de ponto de acesso. Vou clicar nesse retângulo. E escolher toda a área dentro da qual meu aluno pode clicar para que essa resposta seja considerada correta. E novamente aqui eu posso limitar o número de tentativas. Ou definir o tempo limite para responder essa pergunta. Ok. Vou voltar aqui para a lista de slide. E definir fundo. Formatar fundo. E vou puxar aqui a imagem que escolhi para esse slide. Vamos ver esse slide com os olhos de nossos olhos. Vou clicar em visualizar o slide. E vamos ver como fica do celular na orientação horizontal. Eu vou clicar aqui nesse peixinho. Nesse salmão aqui. E pronto. A resposta é a resposta certa. Ok. Vamos criar mais uma pergunta. Vai ser a pergunta de seleção de listas. Então, volto aqui na lista de formulário. Vou em pergunta. Escolho aqui selecionar de listas. E digito aqui minha pergunta. Pedindo para escolher a resposta correta em cada lista suspensa. Ok. Vou buscar aqui o texto que preparei para essa pergunta. E colar aqui. Vou substituir os números entre colchetes por um espaço branco. Mais um espaço branco aqui. E mais um. Prontinho. Agora a gente precisa preencher opções de resposta. Então, essas são as respostas corretas. Aliás, só vou limpar aqui os colchetes para não dar nenhuma dica de qualquer resposta certa aos meus usuários. E vou aqui procurar as outras opções de respostas. Então, 15 e 20. 10 e 20. 10 e 20%. E 10 e 20%. Ok. Próxima pergunta. E vou buscar a última opção aqui para o último espaço. Ok. Prontinho. Prontinho. Perfeito. Lembrando que você pode incluir aqui uma imagem ou um vídeo ou uma imagem, desculpa, um áudio, né? Para a sua pergunta. Para aumentar essa interatividade do seu quiz, do seu teste. Perfeito. Vamos então incluir aqui uma imagem, imagem de fundo, para cuidar do visual do nosso slide. Essa é a imagem que eu queria incluir. Vou arrumar aqui o texto. Prontinho. Vamos visualizar esse slide. Por exemplo, vamos ver como ele fica em um tablet. Aqui está. O seu aluno vai ter que escolher as respostas certas. E clicar no botão enviar. Você pode ver que o seu aluno vai ver na hora onde que ele errou, né? Quais respostas ele acertou e quais errou. Beleza? Vamos então criar mais um grupo. Um grupo de carboidratos. E mais uma pergunta de ponto de acesso. Volto aqui na lista de formulário. Clico no botão grupo de perguntas. Vou nome a esse grupo. E volto aqui no botão de pergunta. E clico na pergunta de ponto de acesso. Vou procurar uma imagem para o meu ponto de acesso. Eu vou usar outro marcador. Esse é o seu oval aqui. Quero saber qual produto tem mais carboidratos. E eu tenho aqui imagem de cereal, de sanduíche com manteiga de amendoim. E um prato aqui de aveia. E a resposta certa é cereal. Perfeito. Agora, vamos aqui para a vista de slinger. E vamos incluir uma imagem de fundo. Quero colocar um cooktop aqui. Essa imagem. E vou diminuir aqui o tamanho desses alimentos. Para que eles cabem aqui nesse cooktop. Perfeito. Querem ver como será esse slinger. Como ele vai aparecer para os seus alunos. Eu vou aqui em visualizar o slinger. E vou ver como ele fica no tablet na orientação horizontal. Estão aqui nos seus produtos. E vou escolher o cereal. Enviar. E a ferramenta avisa que eu escolhi a resposta certa. Perfeito. Então, vamos criar aqui mais uma pergunta de arrastar palavras. Eu vou aqui para clicar nesse botão que me permite escolher as perguntas. E aqui está a pergunta de arrastar as palavras. A tarefa é essa. Para encher as lacunas com as palavras correspondentes. E tenho aqui o meu texto com brancos. Vou inserir ele aqui. E substituir as palavras entre colchetes com esses brancos aqui. A ferramenta automaticamente vai incluir essas palavras que estão dentro dos espaços brancos, né? Para a lista de opções de palavras. Mas você também pode incluir algumas outras palavras só para confundir o seu aluno para dificultar um pouquinho mais esse exercício, né? Então, vou colocar aqui carne. O que mais? Metabolismo. E ligou isso. Prontinho. Agora eu posso clicar aqui nessa opção de ordenar palavras alfabeticamente. Para dificultar um pouco mais essa pergunta. E posso aceitar respostas parcialmente corretas. Para ajudar um pouquinho o meu aluno. E vamos voltar aqui para a lista de slide. E vou incluir aqui um fundo. Uma imagem do fundo. Para que o meu slide fique um pouquinho mais bonito. Ok? Perfeito. Aqui está o texto. E aqui estão as palavras que o meu funcionário, o meu aluno, precisa incluir nesses espaços em branco. Vamos ver como fica. Vamos visualizar o slider. Desculpa. Está aqui. E a gente vai ver na tela do desktop. Então, eu vou tentar acertar aqui. Embora não lembre qual que é a resposta certa. Olha, acertei. Perfeito. Vamos criar aqui mais um grupo. Um grupo de fibras. Você pode perguntar para que eu estou criando esses grupos. Por que é importante dividir as suas perguntas. Não é necessário. Você pode criar um teste sem grupos. Só incluindo todas as perguntas em um grupo. Mas isso é legal se, por exemplo, você tem um teste grande. Com 100 perguntas. Ou 50 perguntas. E você não quer que o seu aluno perde muito tempo respondendo todas as perguntas. Você pode ir aqui. Nessa imagem de símbolo de engrenagem. Propriedades. E definir quantas perguntas de cada grupo o seu aluno vai ter que passar. Por exemplo, uma pergunta de cada grupo pode ser suficiente para avaliar o conhecimento de seus alunos. Perfeito. Vamos aqui criar mais uma imagem. Mais uma pergunta, desculpa. Desse grupo. Vai ser do tipo resposta curta. Aqui está. E a minha pergunta é. Qual é a corte de carne mais rica em fibras? E a resposta certa é colchão duro. Só que eu vou definir aqui outras variações dessa resposta. Que eu quero que a ferramenta também considere como certas. Como respostas certas. E por exemplo, colchão sem acento. Ok. Eu posso clicar aqui nessa opção de aceitar respostas com letras maiúsculas e menúsculas. Também posso oferecer mais de uma tentativa para o meu usuário. Vamos agora cuidar da parte visual desse slide. Formatar o fundo. E preencher com uma imagem. Eu vou incluir aqui essa imagem da vaquinha. Perfeito. Vamos incluir mais uma pergunta aqui. Pergunta de sequência. Volto na vista de formulário. Perguntas. Sequência. E eu vou pedir que os meus funcionários coloquem os seguintes alimentos na sequência. De mais rico em fibras para menos rico. Então, as opções eu vou colocar aqui na ordem correta. Então, coentro é o mais rico. Pois pipoca e mentilha. Vocês vão agora aprender não só como criar um teste, mas também dicas de alimentação saudável. Olha lá. Quais são os alimentos mais ricos em fibra? Lembrando que essas opções de resposta podem ser incluídas em formato de imagem. Ok. Vamos voltar aqui para a vista de slider. Mudar o fundo. Para não deixar esse fundo branco aqui. Eu vou incluir esse fundo com fórmula. Vamos tentar responder essa pergunta. Como se a gente fosse os alunos, né? E colocar esses alimentos na sequência correta. Então, se eu não me engano, era coentro, pipoca, mentilha, abacate e chocolate. Isso, acertei. Ótimo. Vamos agora criar mais um grupo. Um grupo de perguntas gerais. O nosso último grupo. Ok. Tá aqui. E perguntas gerais. Eu quero mostrar para vocês mais uma pergunta. A pergunta de arraste e solte. É muito legal fazer essa pergunta, né? Criar e fazer ela do ponto de vista do criador de conteúdo e do ponto de vista do aluno também. Eu vou pedir que os meus alunos escolhem os alimentos que fazem parte de café de manhã perfeito. Então, eu vou clicar aqui nesse botão de imagem e selecionar alguns alimentos entre quais o meu aluno vai escolher. Ok? Estão aqui. Então, esse prato é onde eu quero que meus alunos coloquem os alimentos, os ingredientes desse café de manhã perfeito. E as opções de produtos para esse café de manhã perfeito são manteiga de amendoim, esse pedaço de carne aqui. Ok? Esse de queijinho. Uma lata de coca. Abacate. Salada. E frutinha. Ok. Agora que eu adicionei as imagens e arrumei as imagens aqui no slide, eu posso voltar para a vista de formulário e vou definir, vou configurar essa pergunta. Então, vou escolher aqui o local onde eu quero que meus alunos coloquem as suas respostas corretas no prato. E aqui eu vou listar todas as opções. Todas as opções de respostas que eu deixo para o meu usuário. Agora eu preciso definir se cada uma dessas respostas tem correspondência ou não. Então, se salada é uma resposta correta, ela precisa ir no prato. Então, ela precisa ter correspondência de prato. Abacate igual. Coca não faz parte de café de manhã ideal. O queijinho faz. E manteiga de amendoim também faz. Eu posso ir aqui nesse painel lateral e sugerir que a ferramenta embaralha as respostas. Então, cada vez que o aluno abre, que o aluno vai abrir essa ferramenta, essa pergunta, desculpa. Ele vai ver a ordem diferente de opções de resposta. E aqui também eu posso... Eu posso pedir, eu posso definir várias tentativas, né? Por exemplo, duas tentativas. Posso pedir que a ferramenta, ao iniciar a segunda tentativa, devolva todos os elementos no lugar inicial. Eu vou mostrar como isso funciona na prática. Só deixa eu formatar aqui o fundo dessa pergunta. Ok. E já vamos aqui visualizar o slider. Aqui está. Então, aqui está o nosso prato. A gente vai colocar alguns alimentos aqui. Enviar. Não deu certo. Resposta errada. E vamos ver o visual. Vamos ver esse slide na prática. Aqui está o nosso prato. Eu vou colocar todos os elementos que fazem parte de café de manhã ideal. Perfeito. Escolhi a resposta correta. Ok. Vamos criar aqui a nossa última pergunta. Que é a pergunta de correspondência. Eu volto aqui na pergunta e clico nessa pergunta de correspondência. Então, qual é o propósito de cada um desses elementos? Eu vou digitar aqui. A proteína. E aqui eu vou colocar a função correspondente de cada um deles. Então, a gordura controla o metabolismo. E proteínas cuidando da produção de energia. E carboidratos ajudam no fornecimento imediato de energia. Aqui. Posso incluir mais correspondências. Então, mais funções para confundir o meu aluno, né? Para isso, eu vou ter que digitar isso aqui no campo de ramificação. Dessa forma, o meu aluno vai ver três itens. E, por exemplo, quatro ou cinco correspondências. Ou seja, vai ser mais difícil responder as perguntas. Eu posso aqui aceitar as respostas parcialmente corretas. E eu vou clicar aqui na lista do slide para adicionar o fundo para essa pergunta. Vamos ver como fica essa pergunta. Qual que é? Como ela funciona na prática? Está aqui. Eu preciso fazer aqui essa quebra-cabeça. Então, quem que cuida da produção de energia? Proteínas. E gorduras controlam o metabolismo. E carboidratos fornecem energia imediatamente. Aqui está. Perfeito. Nossa coisa está pronta. Agora, só falta configurar o slide de resultados. Então, eu vou clicar aqui na vista do slide. Eu vou adicionar algumas imagens para animar esses slides de resultados. Eu vou incluir aqui a imagem de pepino, que é verde, para o slide que vai aparecer para quem passou o teste, né? E aqui no painel lateral, eu posso configurar algumas opções, alguns recursos desse slide. Por exemplo, caso meu aluno conseguiu responder bem, conseguiu passar no teste, né? Eu posso mostrar as respostas corretas para ele, né? E permitir que ele revise o teste, vendo os pontos onde ele errou. E posso também permitir que ele repita o teste. E no caso dele não passar no teste, eu vou incluir a imagem do tomate, que é vermelho. Eu vou incluir aqui. Prontinho. E aqui não vale a pena mostrar as respostas corretas. Eu quero que ele faça o teste novamente, né? Vou dar mais uma tentativa. Agora, vamos clicar aqui no símbolo de engrenagem. E eu vou definir os relatórios. Vou clicar aqui na aba de relatórios. E a ferramenta pode enviar o relatório para o instrutor, para o professor, né? Para quem avalia os resultados. É só digitar aqui o e-mail. E também para o e-mail do usuário, caso ele deixou o e-mail correto lá no segundo slide, onde a gente pediu os dados de contato. Perfeito, vamos visualizar, então, a quiz inteiro, desde o começo. Então, aqui estamos as slides de introdução. Aqui a ferramenta pad, que eu coloco o meu nome. E o meu e-mail. Ok, enviar. Aqui estão as instruções. E aqui estão as perguntas. Errei aqui. Existem 20 aminoácidos. Isso eu lembro. Eu vou clicar aqui nessa imagem do pedaço de salmão. As listas. Errei todas. Já esqueci qual que era a opção correta. Aqui vamos escolher a cereal. E preencher aqui. Palavras. Olha, também errei todas. E qual que é o corte? Errei aqui. Mais tentativas. Agora sim. Agora escolhi a resposta correta. Aqui a gente vai criar a sequência. Se eu não me engano, era essa a ordem correta. Enviar, certo? E aqui a gente vai colocar os alimentos que fazem parte de café de manhã perfeito no prato. Ok? Última pergunta. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a quebra-cabeça. Prontinho. Não passei. Não passei por pouco. E vou poder refazer o exercício. E agora, o que a gente pode fazer com o nosso quiz, né? A gente pode publicar ele. Vamos clicar aqui no botão de publicar. A gente pode passar ele para o Word, para revisar, ou para adicionar mais informações, se for preciso. Podemos guardar ele aqui no meu computador. Passar ele para o Learning Management System de sua escolha, ou para a Spring Learn, que é o LMS Learning Management System da Spring. Ou a gente pode publicar ele aqui no Spring Space, que é a nuvem da Spring. É isso que eu vou mostrar para vocês. Porque a nuvem, ela permite compartilhar o seu quiz. Vai receber comentários de seus colaboradores lá na nuvem. Vou gerenciar o conteúdo. Aqui está. Aqui está o meu quiz. Exercícios sem título. Então, eu vou renomear ele. Quiz. Ação. Saudável. Renomear. E agora, eu posso acessar esse quiz aqui na nuvem. Você pode ver que está igualzinho. Também tem opções de ver como ele fica em telas diferentes. E também eu posso compartilhar o meu quiz. Clicando aqui no botão compartilhar. Inclusive, como aqueles que não têm acesso à Spring Space, a nuvem da Spring. Para isso, eu vou clicar aqui nessa opção de permitir o acesso público. E copiar esse link. Prontinho. Agora eu posso compartilhar o link. Muito obrigada por estarem hoje aqui conosco. Foi um prazer ter vocês aqui. E eu espero que a gente vai se ver nos nossos próximos webinars. Fiquem atentos à programação. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.